Salve, salve, galerinha que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo. Galerinha, é o seguinte, seja bem-vindo a mais um vídeo, mais um Black News. Eu vou tentar fazer esse tipo de vídeos o mais, assim, diariamente possível, beleza? Então vamos lá. Primeira notícia de hoje aqui, o Crash Bandicoke já está disponível na loja do Xbox para ser comprado, para fazer a sua pré-venda já, né? Ele está por R$150,00 disponível no dia 10 de setembro de 2018 a 000 horas. Ou seja, se você já quer, já queira comprar o jogo, são os três jogos remasterizados para a nova geração, né? E chegando também agora no Xbox One, um exclusivo aí que estava no Play 4 há pouco tempo e eles se gabavam por isso. Também está chegando agora no Xbox One, PC também, se eu não me engano, e também no Switch. E aqui no Xbox One está chegando a R$150,00, é um preço que eu não pagaria nesse jogo. Não que o jogo seja ruim, porque o jogo não tem interesse pelo jogo. Mas eu só vou pegar esse jogo em alguma promoção que ele esteja mais ou menos lá uns R$60,00, algo assim. R$150,00 eu não pago no jogo remasterizado. É um jogo praticamente que eles não tiveram tanto gasto para fazer um jogo. Eles não fizeram um jogo novo, eles só remasterizaram o jogo, velho. Então eu não acho que vale o preço de um jogo novo como R$150,00. Mas, mas, se você é muito saudosista, você pode comprar e reviver o seu passado jogando Crash Bandicoot no Xbox One. Uma coisa curiosa que está aparecendo aqui é, olha só aqui embaixo, HDR10 4K Ultra HD Xbox One, o X aprimorado. Ou seja, provavelmente ele vai rodar 4K, não sei se nativos aí, mas provavelmente ele vai rodar melhor no Xbox One do que no PS4 Pro. Galera, Far Cry 5 também já está disponível para vocês baixarem na loja aí. Eu comprei, eu fiz a pré-venda do Far Cry 5, já devo ter, sei lá, uns 10, 15 dias que eu fiz atrás. Mas quando você faz a pré-venda, eu nunca tive feito pré-venda de jogo nenhum. Até porque eu não tenho interesse de pagar muito caro em jogo lançamento. Mas o Far Cry 5 é o meu showdown, velho. Eu gosto da franquia Far Cry. Então eu já fiz a pré-venda do Far Cry 5 e, cara, eu não sabia como funcionava uma pré-venda. Quando você faz a pré-venda e o jogo não está disponível ainda, ele vai aparecer apenas um pequeno patch de 100 MBs para você baixar. Depois, quando o jogo estiver disponível, eles vão liberar para você fazer o download, mas o jogo só vai funcionar na data do lançamento. E é isso que aconteceu agora aqui. Ontem mesmo já foi liberado aqui o Far Cry 5. Vamos aqui gerenciar o jogo. Você pode ver que ele já foi baixado. Ele está com um valor de 37,50 GB. 37,5 GB de tamanho de GB. Já pode ser baixado. Eu creio que agora é só esperar mesmo aí dia 27 para a gente poder jogar essa obra de arte. Por enquanto aqui em... No caso eu peguei a Gold Edition. No caso aqui, as DLCs aqui que tem que... É só pacote de armas, por enquanto, né? Provavelmente sendo lançado as DLCs. Eu não sei se vai ser lançado junto com o jogo. Eu sei que vai ser lançado junto com o jogo o Far Cry 3 também. Então provavelmente isso aí. Isso aí deve sair aí no dia do lançamento ou próximo ao dia do lançamento. Mas o jogo sim, o jogo base aqui, o Far Cry 5, já está liberado aí para vocês baixarem aí quem deseja fazer a pré-venda do Far Cry 5. Lembrando que eu paguei 279 dele na loja da Gold Edition, que vem com todas as DLCs aí. Que está muito foda, esse par de expansão está muito pica, está muito foda. E cara, só de vir o Far Cry 3 junto do par de expansão já me animou a comprar a versão Gold dele também. Beleza? Outra coisa legal para a gente comentar também, galera, é o seguinte. O PUBG, ou Playgrounds, não sei falar esse nome corretamente. Mas é o seguinte, esse jogo vai ter uma série de melhorias aí, juntamente com a Microsoft, que vai ser chegado, vai ser liberado pouco a pouco aí, durante o mês de outono. E a maioria das melhorias está aqui listada na Xbox Power. Eu vou deixar a lista na descrição para vocês olharem direitinho, se você tem interesse, se você joga PUBG. Provavelmente você queira saber o que vai vir de novo ao jogo aí que eles estão prometendo, que eles estão trabalhando e que vai chegar em breve ao jogo. Aqui, uma das coisas que vai chegar, confira o que está sendo preparado para Playgrounds, Brothergrounds no Xbox One nos próximos meses. Novo mapa, então vai chegar um novo mapa aí para o PUBG no Xbox One. Otimizações contínuas de desempenho, otimização da interface, melhorias do inventário, melhorias nas opções de controle do Xbox One, isso é importante, uma das coisas que me irrita, é o menu, é o jeito que você troca a arma, aquela espada lá. Eu não consegui pegar aquilo lá. Melhorias no marketing, eu não sei nem o que é isso. Eles prometem melhorar mais combinação para modos Duo e Squad. Relatório de características de jogador, mais melhorias para veículos, Destaques do jogo, novo recurso que você felicitará, facilitará para os jogadores capturarem e compartilharem com facilidade as suas ações e interesse no jogo, para destacar o seu desempenho. Conquistas no jogo, isso é interessante, isso tem que chegar no jogo. Isso é uma coisa que eu acho que já deveria ter lançado o jogo assim. Eu não acho bacana lançar o jogo em preview assim, sem conquistas, sei lá. Isso é de cada um. Som, customização e servidor de teste. Então, isso aqui são algumas melhorias que vai chegar aí no PUBG nos próximos meses. Uma das coisas que está chegando também no Xbox, que na verdade já chegou para os insiders alfas, é a capacidade de você compartilhar fotos, compartilhar vídeos também no seu Xbox One em redes sociais. Primeiramente, a única que está funcionando agora é o Twitter. No caso, está em fase teste, está em fase alfa, fase insider. Então, aqui o próprio Mike Yabar, na verdade, corrigindo aqui, o próprio Mike Yabar fez um teste aqui, compartilhou um vídeo seu lá, uma foto, se não me engano, no seu próprio Twitter. Então, é dessa forma que está acontecendo. Por enquanto, ele não está funcionando no Facebook, mas provavelmente aí, com mais tempo de desenvolvimento, possa aparecer no Facebook também, como já é de costume no PS4. Então, isso é uma coisa bem interessante também. Eu vou deixar a matéria para vocês conferirem aí na descrição, beleza? Então, isso foram algumas coisinhas que eu quis passar para vocês e que eu achei mais relevante, que mais me chamou a minha atenção no dia de hoje, beleza? Então, é isso aí. Tamo junto. Valeu, é nóis aí. Espero que vocês, vendo algum tipo de notícia, querem mandar para mim, tá ligado? Vai lá, vai acumulando as notícias, vai mandando tudo para mim no meu próprio Twitter também, que eu vou deixar para vocês seguirem aí, tá ligado? E para que eu possa tudo de chegar do trabalho, ver as notícias e tudo e fazer um vídeo para vocês e comentando um pouquinho sobre elas, beleza? Então, é isso aí. Tamo junto. Valeu, é nóis e foi! E aí E aí E aí